Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Gente, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1773 de hoje, terça-feira, 1º de novembro de 2011, com os almoxetes. Luan Santana ganha sutiã, que é um convite para acesso. Preço de remédios tem variação de até 951%. Câncer pode tirar a voz de lua. É as pessoas com notícias de capa de um dia, você vai saber. Junto a uma notícia do site do Cuxico, ou notícia do site do Cuxico. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias do Cuxico, ou notícia do Cuxico, ou notícia do Cuxico. Vamos lá, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metocentífica na Metropolitana AN1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus, do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. A Vassoura Na escola, a professora diz para Joãozinho, dizer uma palavra que começa com a letra C. Ele responde, Vassoura. E a professora, e aonde entra a letra C em Vassoura? E o Joãozinho? Ah, olha, no cabo. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Preço de remédios tem variação de até 951%. Pesquisa do Procon revela grandes diferenças em valores. Nas páginas 24 e 25 de o dia, veja os medicamentos que mais variam. Especialistas recomendam pesquisas nas farmácias. No guia o dia de viagem de o dia, conheça as praias mais bonitas do país, como a dos porcos em Fernando de Loura. Nas páginas 54 e 55, na coluna de Léo Dias, Luan Santana ganha sutiã com o convite para sexo. Fã chama cantor para a noite de amor durante o show em Nova Iguaçu. Ainda na coluna de Léo Dias, nas páginas 54 e 55, filhas de Zezé de Camargo, Vanessa, diz que bebê vai unir a sua família. Nas páginas 44 e 45, na sessão de AD, repórter da TV Globo é atacada ao vivo. E a Ressor promete mais. Mais detalhes ao longo do jornal. Câncer pode tirar a voz de Lula. Lula recebe as visitas do ministro Guido Mantega e da presidenta Dilma. Ele é um guerreiro e vai sair desse desafio. Ex-presidente foi internado ontem no Hospital Cílio Libanês, em São Paulo, e já iniciou sessões de quimioterapia. Lula chegou à unidade bem disposto. Segundo os médicos, o tratamento pode afetar sua voz e o deixar careca e sem barba. Detalhes entre as páginas 4 e 7, na sessão especial. E mais, ex-presidente não será operado e pode deixar o hospital hoje. Papa Bento XVI envia para Lula mensagens de esperança e cura. Conheça as histórias de quem superou o mesmo tipo de câncer dentro do jornal O Dia de Hoje. Na página 9, na sessão Rio de Janeiro, ENEM e Justiça cancelam no Brasil todas as 13 questões à prova que vazaram no Ceará. Na página 14, na sessão Rio de Janeiro, bandidos alpinistas arrombam o cofre no pão de açúcar e fogem levando R$ 46 mil. Na página 8, na sessão Rio de Janeiro, Batalhão APM na Tijuca será demolido e vai ganhar shopping e área para lazer. Na página 38, na sessão ataque, italianos querem tirar Cortes, Jefferson e Elson do Botafogo. Veneração macabra com restos de João Paulo II insulta a inteligência humana. México, veneração macabra com restos de João Paulo II. Segundo, opiniões diversas de analistas não crem que se coincidiu em que a exposição de um fluido do Papa, uma roupa pontifícia e a figura de cera dentro de uma transparente urna na postura de um cadáver parece macabro, mórbido na manipulação de crianças, desvirtua a fé e é um insulta a inteligência. Informa a notícia, em meio de expressões de fanatismo, as relíquias de Carl Oitiwa saíram da anunciatura por Avenida Insurgente para chegar à Basílica de Guadalupe. Uma gota de sangue do Beato e um cinto fazem sentir aos fiéis que chegam para ver suas relíquias de Cristo a vivo, os alegrem e alguns se comovem até às lágrimas, porque esta nova presença do pontifício é o equivalente a uma sexta visita ao México. Algumas freiras que vieram para a jornada a qualificaram como um dia de bênção muito especial de dia emocionante. É tê-lo vivo aqui entre nós. É o máximo estar com o Santo Papa. Não morreu, está presente em nossos corações. É uma sexta visita ao México. Vou pedir por minha família. Confio em que me concedam milagres. Cabe acrescentar que em sua desesperada tentativa de manter-se os fiéis, a Igreja Católica chegou a vender supostos espinhos à cruz de Cristo e adubes de sua casa, o lixo religioso em sua mais alta expressão, a podridão católica na fronteira com a loucura, a asquerosa mentira de Roma em sua patética morbidade exponencial. Escutou em todo o mundo o deságua e da terra, as náuseas e vômitos da tuberculosa rameira que agoniza já tem um nome para a história. Igreja Católica, Apostólica e Romana. A Associação Brasileira de Emprensa se solidariza com Monalisa Perrone. A entidade soltou uma nota em apoio à repórter da Globo. Após a Globo soltar nota em que promete tomar medidas cabíveis contra os vândalos que empurraram a repórter Monalisa Perrone, a ABI, a Associação Brasileira de Emprensa de São Paulo, também solidarizou com a jornalista. Monalisa Perrone iria passar um boletim médico sobre a quimioterapia do ex-presidente Lula, quando dois homens, aparentemente sem motivo, atacaram a repórter e interromperam a transmissão do Lula. Veja a nota na inteira da ABI. A ABI, a Associação Brasileira de Emprensa de São Paulo, estarrecida com o ato de vandalismo contra a jornalista Monalisa Perrone, durante sua participação ao vivo no Jornal Hoje, vem prestar solidariedade à jornalista e à direção de jornalismo da Globo num momento tão delicado, onde vândalos agridem a liberdade de imprensa e o trabalho de jornalista. Jamais, em tempo algum, ato de agressão física é aceito por qualquer motivo que seja. Debates e diferenças de ideias devem ser mostrados em discussões civilizadas e com o mínimo de dignidade. O ato de agridir publicamente um jornalista, no desempenho de sua profissão e no desempenho da informação livre ao povo, é o mais baixo de todos os atos, que deve ser punido como tortura contra a pessoa, que foi o que realmente aconteceu, além de ameaça direta e pública contra o povo livre. A ABI já viveu um momento de defesa de liberdade de imprensa contra as torturas e ameaças de violência contra a liberdade de ideias nos momentos mais tristes do Brasil. Exatamente por isso, não podemos deixar de passar este momento de redução à mídia e à imprensa sem prestarmos solidariedade à Rede Globo e repulsa a todos aqueles que agridem moral e fisicamente à liberdade. Rodolfo Konder e James Acker Aliás, toda a minha solidariedade à repórter Mona Lisa Perroni, que trabalhou na rádio e televisão Bandeirantes e trabalhou com uma rádio escuta e uma rádio, me parece que na Jalim Pan, né? Mas com certeza ela está fazendo um ótimo trabalho na Rede Globo de televisão. Mona Lisa Perroni, um super beijo e um forte abraço para você, viu? E agora, a última do Jornal Ani Amorim. A última do Jornal Ani Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, Kim Kardashian pede o divórcio após 72 dias casada. A Socialite é casada com um jogador de basquete, Chris Humphreys. Os rumores de que o casamento de Kim Kardashian com um jogador de basquete, Chris Humphreys, estava de mal a pior, começaram em duas semanas, nesta segunda-feira, que eu vi ontem, a segunda-feira de 31, o ato do Globo Realidade. Após 72 dias de casada, a Socialite pede o divórcio do marido, no site TNC ou TNC, por quê? A publicação contou que a Socialite não estava feliz e que a separação aconteceu por haver diferenças irreconciliáveis entre eles. Kim Kardashian e Chris Humphreys se casaram no último dia 20 de agosto em uma mansão no Montecito, na Califórnia, e estima-se de que o valor gasto para a cerimônia foi de 10 milhões de dólares. O canal E! Entertainment, que exigiu reality show sobre a família Kardashian, ainda exibia reprisos do casamento nos Estados Unidos até a semana passada. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal Antonomia, edição 1773, de hoje. Terça-feira, 1º de novembro de 2011, a quem diga, né, a quem acredita, o dia de Rousa Santos, né? Fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se me esqueceu. Tchau, pessoal, a gente se vê por aqui, bem-vindo a tua vida abençoada e abençoadas. A cobertura é genital contigo, hein? Assim é, Abba Pai, somos santo e somos todos nós, você também é santo. Assim é, Abba Pai. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.